Uau! Esses donuts parecem deliciosos! Ha! Ela pensa que vai pegar o primeiro, né? Ha! Toma isso! Como é que é? Onde você conseguiu essas algemas? Ha! Ha! Eu é que vou pegar! Não mesmo! Eles são meus! Não! Os donuts! Estão caindo! Peraí! Por que você não abre pra mim? Claro! Uau! Veja só essas balas de goma! Maravilha! Agora abre o meu pra mim! Ha! Ha! Ganhei sushi de goma também! Não gostei muito, mas tudo bem! É tão borrachudo e macio! Vou experimentar um! É mesmo? Veja o quanto esse aqui é borrachudo! Peraí! Temos que comer sem usar as mãos? Pronta? Três, dois, um... Vai! Vou ganhar essa sem dúvida! Uhul! Isso é difícil! O quê? Veja o quanto ela já comeu! Ok! Hora de trapacear um pouco! O que foi isso? Que barulho é esse? Muito bem! Paradas aí! Quem está infringindo as regras? Ah! É você! Como punição, você não terá mais sushi de goma! Agora você tem que comer óleos! É nisso que dá tentar bancar a espertinha! Bom proveito! Caramba! Isso não é tão bom quanto sushi de goma! Prontinho! Comi todos! Ganhei! Haha! Quem se importa? Uau! Fecha os fogos de artifício! Não acredito! Ganhei uma pequena recompensa! Haha! Seu troféu é feito de papel! Muito bem! Pode abrir o seu primeiro! Uau! Uma montanha de hambúrgueres! Eba! E uma segunda montanha de hambúrgueres pra mim! Agora quero ver como vamos comê-los! Isso! Posso usar uma mão dessa vez! Não ligo! Já comi meu sushi sem usar as mãos! Então... Lá vou eu! Estes hambúrgueres devem estar bons! Uau! Está tão bom! Ainda bem que posso usar uma mão! Esperei! Isso mesmo! Hora de fazer um truque! O que ela está tentando fazer? Isso! Hora de pegar todos os hambúrgueres! Peguei um! E mais um! Outro! Isso é ótimo! Estou pegando todos! Quero fazer isso também! Ah! Caramba! Eles estão caindo sobre minha cabeça! Haha! Minha nossa! Foi hilário! É nisso que dá usar as mãos quando não pode! Pronta? Então vamos lá! Opa! Legal! Achocolatados! Adorei! Ah! Agora não posso usar as mãos! Ok! Vou tirar a tampinha! E aproveitar! Isso é uma delícia! Muito bem! Lá vou eu com uma mão só! Por que essa tampa não sai? Ok! Este abridor de garrafa deve ajudar! Vamos lá! Tire a tampa! Não cabe! Agora vou usar os sacarrolhas! Poxa! Caiu! Ok! Talvez eu só precise de uma boa e velha tesoura! Vou cortar a beiradinha! Que frustrante! Nada funciona! Muito bem! Hora de usar os dentes! Ah! Estou mega ensopada! Mas o gosto é ótimo! Nham-nham-nham! Vamos destampar juntas! O quê? São melancias? Isso não é tão legal! Fala sério! Eu acabei de comer sem as mãos! Vou precisar de uma faixa de cabeça pra fazer isso! Lá vou eu! Ia! Uau! Isso foi impressionante! Sim! Obrigada! Agora vou usar uma colher! Uau! Parece super suculenta! Tô muito ansiosa pra provar! Tá ótima! Docinha e suculenta! Bem... Como é que vou comer a minha? Tem que haver alguma coisa que eu posso fazer! Isso me deu uma ótima ideia! Essa bola é pesada demais! E grande! Ai! E dura também! Hora de usar minhas tintas e pincéis! Vamos começar com o verde escuro! E agora vou começar a pintar a bola! Isso! Essa é a cor certa! Vou acrescentar mais algumas! Agora preciso colocar um pouquinho de amarelo também! Prontinho! Totalmente pintada! Ficou linda! Parece de verdade! Ok! Acho que ela ainda está distraída! Vou pegar essa melancia! E substituí-la pela bola pintada! Ok! Vamos lá, cabeça! Não me decepcione! Essa é a melancia mais dura de todas! O que foi isso? Aposto que tem coisa sua nisso! Desculpa! Desculpa! Toma! Vamos fazer as pazes! Não posso usar as mãos! Lembra? Ok! Ok! Isso vai ajudar! Toma! Olha o aviãozinho! Posso abrir o meu primeiro? Uau! 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 Veja só esse bolo espetacular de unicórnio! Mal posso esperar para ver o meu! Pera aí! É um bolo de dinheiro! Hum! O cheiro é ótimo! Fala sério! Isso só pode ser piada! Ei! O que é isso no meu bolo? Não acredito! Veja só! É um monte de balas! Pacotes e pacotes de isqueros! Muito bem! Vou comer alguns! Mas vou despejar em cima do bolo! Isso! Todas as balas estão aqui! Iba! Ok! Acho que já chega! Hora de pegar minha colher! Vou comer um monte de bolo e balas! Parece delicioso! Vamos lá! Hum! Está ótimo! Você precisa experimentar o seu! É! Ah, é mesmo! Não posso usar as mãos! Talvez eu possa... Pera aí! Tive uma ótima ideia! Ei! Pode vir aqui, por favor? Sim! Como posso ajudar? Ah, entendi! Sim! Posso ajudar com isso! Isso! Uma mão é melhor do que nenhuma! Oh! Posso pegar isso? Essa aqui também! Obrigada! Tenha um ótimo dia! Lá vou eu! Ai meu Deus! Isso é bom demais! Uau! Bem! É você que está comendo mesmo! Vamos destampar juntas! Eba! Biscoitos recheados de leite! Ei! Nós duas podemos usar pelo menos uma mão dessa vez! Hora de abrir meu Oreo! Perfeito! E agora eu vou mergulhar meu biscoito! Acho que assim está bom! Hum! O Oreo é o melhor biscoito! E agora eu vou comer o creme! E finalmente vou terminar de comer o biscoito! Muito bem! Acho que é minha vez de mergulhar! Vamos lá! Vamos lá! Ah não! Deixei cair no leite! Pode rir à vontade! Eu tenho uma solução! Droga! Caiu de novo! O que mais posso usar? Sabe de uma coisa? Não vou usar a mão dessa vez! Fala sério! Isso está ficando ridículo! Tive uma ideia! Vou espetar este garfo aqui no meio! Ei! Veja só isso! Um garfo de biscoito! Biscoito? Hum! Vou tentar! Peraí! Não se esqueça de mergulhar no leite! Parece bom! Finalmente vou poder comer todos eles! Hum! Esse biscoito é delicioso! Peraí! Veja o que eu tenho! É uma bola! Não é incrível? Vá pegar! Não acredito que ela caiu nessa fácil assim! Uou! Veja só isso! Ei! Peguei a bola! E trouxe de volta! Aê! Bom trabalho! Ei! Peraí! Você me enganou! É... Desculpa! Deixa pra lá! Acho que vou destampar o meu agora! Eba! Ganhei um igual! Isso! Até que enfim! Finalmente vou poder usar minhas duas mãos! Adoro essas balinhas! O cheiro é muito bom! Lá vou eu! Hum! É maravilhoso! Bem! Acho que é melhor tentar, né? Droga! Isso é difícil de pegar com os dentes! Isso! Consegui morder! Hum! Tá ótimo! Opa! Espera! Para! Não como o seu! Psss! O que foi isso? Uou! Se transformou em um Puppet! Uou! Alguma coisa está acontecendo com o meu também! Vou apertar as bolinhas com o meu nariz! Que final mais divertido! Como você comeria sua comida preferida sem usar as mãos? Conte pra gente nos comentários! Não se esqueça de compartilhar esse vídeo com seus amigos! E inscreva-se no nosso canal pra não perder nenhuma novidade!